O ESPECIAL O MAPA DE TODOS O ESPECIAL O ESPECIAL O ESPECIAL O ESPECIAL Só com o show da Ultraman Segue aí Tudo de bom, tudo de bem É que eu tenho pra você Quero saber, quero por quê Você vai me dizer Tudo de bom, tudo de bem É que eu tenho pra você Quero saber, quero por quê Você vai me dizer Oh Podia me dizer Bem Deixa eu saber Oh Podia sim dizer Bem Vai me dizer da tua lembrança Com toda esperança Teus sonhos de criança O tempo é mágico Uma máquina do tempo A vida é culta e grossa Passem o momento O bem Presente no passado Da humanidade Futuro Inseto Repleto De novidade Os mano no urso As mina no abuso Todos confusos Cabeça em parafuso Cuidado muito Os SOS Infelizmente Diferente Problema na mente Universo em colapso astral Estrela decadente Vitima da guerra Morrou na favela A vida que nasceu Transforma o coração em pedra Vive, convive com a morte Mais, 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 mais Mais uma realidade Trinta real Só revela Mais uma história Sem glória Sem paz O homem julga Joga Brinca de juiz Condena Poder foda Corta a raiz Em vez de regar Em vez de cultivar Prefere ver a vida se acabar Toda O tempo passa O tempo Por aqui passou Nada de graça Só que você Nossa cor O tempo passa O tempo Por aqui passou Nada de graça Só que você Não soca Tudo de bom Tudo de bem É que eu tenho Pra você Quero saber Quero por que Você vai me dizer Tudo de bom Tudo de bem É que eu tenho Pra você Eu quero saber Quero por que Você vai me dizer Bom, podia me dizer bem Ou deixar eu saber Bom, podia sim me dizer bem Recorda-te guerreiro, povo brasileiro Acostumado com a rotina do trabalho No dia a dia, o ano inteiro Motivos não lhe faltam, falta dinheiro Só falta simpatia Mas se quer brincar comigo Mano, é pela regra da vida Vai ter que suar Dançar na batida, mas não se aflija O jogo começou Só há um resultado Ganhador e perdedor Diga porquê, diga porquê Diga porquê da escravidão Quero saber, quero saber Quero saber, vem me dar a mão Diga-me, diga-me Diga-me o prazo se valeu a pena Diga-me, diga-me Siga-me os bons as pia Vive, convive, convive com a morte Vai, 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 vai Você faz uma realidade Que na real só revela Vai, 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 vai É sem glória, sem paz O tempo passa O tempo por aqui passou Nada de graça Só que você não sacou O tempo passa O tempo por aqui passou Nada de graça Só que você não sacou Tudo de bom, tudo de bem É que eu tenho pra você Eu quero saber Quero porquê Você vai me dizer Tudo de bom, tudo de bem É que eu tenho pra você Quero saber Quero porquê Você vai me dizer O que eu tenho pra você Pra que ficar aí parado, estilo mal amado Corpo sem futuro, jogado, envergonhado Parece que a vida não foi boa pra você Parece que a tristeza tomou conta de você Esquece, tô tomando quem procurou A chita pra o passar, não passa a borracha Caia no reggae, refeite, choque, trova vaneirão Dança na dança, no samba rock, raga e maião Felicidade é voz e batida Felicidade é vida, eu quero ver Todo mundo aí cantando, rapaziada Diga ooo Diga ooo Muito obrigado, valeu, até a próxima, rapaziada Toca fogo Yo Jay, check it out Yo, DJ Anderson Pra que ficar aí parado, estilo mal amado Corpo sem futuro, jogado, envergonhado Parece que a vida não foi boa pra você Parece que a tristeza tomou conta de você Esquece tudo, mano, quem procura acha Apaga o passado, passa a borracha Caia no reggae, refeite, choque, trova vaneirão Dança na dança, no samba rock, rap e maião Felicidade é voz e batida Felicidade é vida, eu quero cair de cima Deixe que, deixe que, deixe que, deixe que, deixe que Deixa esse soma tocar na sua escola Deixa de procurar, me passa a bola Ouça a composição, julgue a evolução Pra melhorar a nossa vida Deixa esse bomba dançar no seu terreiro Deixa de lado todo esse preconceito Venha com empolgação E com muita emoção Pra defender o nosso bloco Na avenida Pra que ficar Ficar aí parado Ou de braços cruzados Vendo o tempo passar Eu vou curtir Curtir o ano inteiro Pois Deus é brasileiro Também vai me ajudar A balançar Deixa passar na nossa alegoria Deixa lá vestir a sua fantasia Quem sabe você vai gostar Capaz até de adorar Vai ser demais Vai ser bonito Deixa eu mostrar agora o meu enredo E por favor, meu bem Não tenha medo Junte a melodia Com a minha harmonia Vai ser legal chutar O nosso grito Quer ficar E cara aí parado Ou de braços cruzados Vendo o tempo passar Vendo o tempo passar Eu vou curtir Curtir o ano inteiro Pois Deus é brasileiro E todo mundo agora vai ajudar Quero ver todo mundo cantando Agora uma lança A gente A gente A gente A gente A gente Eu vou curtir O meu enredo Eu vou curtir Curtir o ano inteiro Pois Deus é brasileiro E também vai me ajudar A balança A balança A balança Tá todo mundo afinado hoje Que coisa bonita É tipo Tipo azeite na água Não mistura Cabeça dura Deve ser falta de cultura Vamos embora Não pode parar Não pode cansar Eu também não posso Deixar de falar Fusão das raças Pro bem da massa Também sou brasileira Quero levantar a taça Comissão de frente Sempre me fazem lembrar Pra esquecer a tristeza Vamos balançar Balança preta Balança branca Balança entra na roda Vem pra minha banca O seu tempo é forte E é cheio de critério Véio Só não tem mistério Pra que ficar Ficar aí parado Ou de braços cruzados Vendo o tempo passar Eu vou curtir Curtir o ano inteiro Pois Deus é brasileiro E também vai me ajudar Ficar aí parado Ou de braços cruzados Vendo o tempo passar Eu vou curtir Curtir o ano inteiro Pois Deus é brasileiro E também vai me ajudar Pra que ficar Ficar aí parado Ou de braços cruzados Vendo o tempo passar Eu vou curtir Eu vou curtir Curtir o ano inteiro Pois Deus é brasileiro E também vai me ajudar Balançar 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 Hitman Muito obrigado Pimão É o mapa de todos E todos os irmãos Nós somos Ultraman Os Ultraman Os Ultraman E o próximo Valeu